Pega, pega, pega... Pegou e aí, pô? Tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso Coffee 2002 Plus na roletinha. Eu sou o Player 1. Vambora. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel Brassi. Se você gosta de Coffee aqui, a sua casa, o seu lugar. Deixa o seu like no vídeo aí pra ajudar. O cara tá configurando, beleza? Então, deixa o seu like aí pra ajudar, gente. É... Tô jogando no Fightcade 2, o nome do emulador deu um branco aqui, deu uma tela azul. Tô jogando no Fightcade 2, o nome do emulador, se você não conhece, tá? E vambora, mano, vou esperar o maluco aqui configurar e eu já volto, tá? Ah, ok. Ele quis jogar assim mesmo. Eu pensei que ele fosse querer que desse restart, mas não. Vambora com a 9. Nossa, completou. Queidama! Ele fez, droga. Ah, não pegou, eu odeio quando isso acontece. Eu odeio. Eu odeio. Eu errei Nossa, que pulão alto? Nossa, entrou no meio da personagem Esse personagem, ele é muito forte O Shoi Eu achei ele pouco explorado ainda Deveria ser mais jogado Porque ele é muito forte e muito roubado Eu tô pensando em jogar com ele É louco Foi tudo É muito forte E um Um Ok Vamos ver o time dele Ah, vai de rolê? Eu pensei que ele ia pegar alguns personagens Que são fortes aqui Mas não pegou não Acho que tem que ter um soco forte ali, viu? Mas acho que pega Quis subir no Shariuken, né? Olha o Shariuken onde que tá Tá no cachorro e na vela preta, Shariuken Boa Boa Bebam água, gente Boa 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 Rolou! Hum, se eu tiver espertinha, ele pega agora! Cê é louco! Cuiiii! Olha os irmãos! Cuidado, hein, mano! Que você quer que não venha aí, hein! Se você moscar, mano! Aaaaah! Pegou de costas ali! Aí é outro! Ele fez a trava dele assim, né? E eu fiz de costas! O forte aí pegou na trava de costas! Ok, então, né? Fazendo muito rápido! Ah, de novo, muito rápido! Tem que esperar mais devagar! Eu adorava fazer isso quando eu era criança! Esse combo! Básico assim, sabe? Um especial, duplo! O que que eu fiz aqui? Não era! Eu pulei pra trás! Pulei pra trás! 2 de frente! Pulei pra trás! Pulei pra trás! Pulei pra trás! Matando o secretão do Chris! Gente, o Nukoff é assim, né? Quem não faz, né? Quem não finaliza, é finalizado! Então, é isso aí! Deu tudo errado, mas no final deu certo! Deixa sua curtida aí pra nós! Ainda não, é isso aí! Deu tudo errado! Vamos lá! Vamos lá! O Nukoff deve estar puta agora! Tchau! 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 Boa, mano, 7. Eu prefiro a skin dele com a gravatinha amarela, né? Mas eu peguei com o chute forte, então... Ele vem com o chute forte. Tudo. Só no macete. Nossa, ele esquivou sem nem antes o especial ter saído. Que estranho. Se eu tivesse esperado, era pra ele ter morrido agora. O combo do 7. Ele dá muito dano aqui. Kurio! Eu queria fazer o chilling, eu não fiz. Otaku Shiguin. Esse aqui ele ainda dá pra pular. Eu acho que ele tentou, né? Fiz agarrão dele, mas não saiu. Gente, muita gente assiste o vídeo. Esquece de deixar a curtida, tá? Deixa o like aí, porque é muito importante, ok? Aperta aí no joinha pra nós. Dropei a caminhada. E aí, eu perdi? O Takuma é... E aí, eu perdi? Chegando! Conversa! Não! Um time especial! Especial do Yashira é um dos mais rápidos do jogo. A tela piscou. Ele manda. Tanto que dá pra combar no soco fraco, né? Muito rápido. Obrigado, Nair! Desvio da magia. Ok. William. Quem vem? Não veio que eu uma vez? Que triste. Veio pra ele. Não era pra ele não, máquina. Era pra mim. Gosto muito das coisas lá, hein. Ah... Meu Deus. Eu não fiz, mas nem a pau! Fiz o outro! Tá parecendo em 2002 UM, em 2002 UM que é assim... Maguila! Essa roupa do K é muito bala, né? É outra coisa... Hagurin... Parei na cara da Mai, né? Vá, pô! Uh! Fui! Ai! Na cara! As magias se anularam e eu fiquei na desvantagem. Ok! Ah, o Shimon Barachim! Meu Deus, cara! Será que vem aí? E... Vamos, Shin! Tchau! 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 Tchau!